Salve, salve, Netiluza! E todos ligados no canal do Netiluza, eu sou o Lucas Ventura, jornalista por opção e torcedor da Lusa de Coração, está no ar mais um pré-jogo. Hoje acontece Portuguesa e Veloclube, e nesse pré-jogo eu vou tentar explicar pra vocês tudo sobre a Portuguesa pra esse jogo, retornos, desfalques, novidades, tudo nesse pré-jogo. Então fica comigo até o final pra você saber de tudo sobre essa partida, tá bom? Antes da gente começar, quero falar pra vocês, gostaram dessa camisa retrô da Portuguesa? Maravilhosa? É, essa camisa está à venda na Netiluza Store. Só clicar no primeiro link da descrição e tem desconto de 10% pra quem usar o cupom NETILUZA10. Então é isso, clique no link da descrição, vai lá na nossa loja, usa o cupom NETILUZA10 e você terá 10% de desconto nessa camisa retrô da Portuguesa maravilhosa. Recomendo muito. Hoje a Portuguesa enfrenta o Veloclube, recebe o Veloclube, na verdade, no estágio do Canindé e as duas equipes estão empatadas na Série A2. As duas equipes têm 4 pontos, enquanto a Lusa ocupa a 14ª colocação, o Veloclube é o 12º ali, duas posições acima da nossa Lusa. A Portuguesa ainda não venceu na Série A2, é isso mesmo. Já foram 6 rodadas do estadual, a Portuguesa tem 4 empates, ou seja, 4 pontos e 2 derrotas. A Portuguesa ainda busca a primeira vitória na A2. A Lusa aqui está a 2 pontos do G8, o grupo dos 8 classificados para a fase mata-mata, e está 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Lembrando que a Portuguesa é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. E o técnico Fernando Marchiori vai ter novidades para escalar a Portuguesa hoje, viu, torcedor? O zagueiro Diego Giussani, que cumpriu suspensão na última partida contra o Monte Azul, volta a ficar à disposição e com certeza será titular, já que ele é um dos homens de confiança do Fernando Marchiori. Além dele, o volante Wellington Reis, que está 100% agora, e o atacante Misael, recuperado de um problema, de uma lesão, desde a partida contra o 15 de Piracicaba, antes ainda da paralisação, retornam à equipe. Já Douglas Dias, lateral direito, foi inscrito na Série A2 e pode fazer a sua estreia com a camisa da Lusa. Por outro lado, o atacante Lucas Douglas, é, Lucas Douglas, vou te falar, hein, você recebe o terceiro amarelo, fica suspenso, não enfrenta o São Bernardo, aí volta contra o Monte Azul e recebe o cartão vermelho. Lucas Douglas está suspenso, foi expulso, está suspenso da partida deste sábado contra o Velo Clube. Além dele, o volante Valfrido recebeu o terceiro amarelo, também fica fora, assim como o lateral direito Jefferson Feijão, a gente já informou no netlusa.com.br, no boletim Netlusa também, vocês podem conferir o vídeo aqui em cima com o Cristian Gedra, Jefferson Feijão fraturou o dedo do pé, está fora da Série A2, por isso que ele foi até substituído pelo Douglas Dias, que eu disse há pouco, que será inscrito, que será não, que foi inscrito na Série A2. Jefferson Feijão dá a sua vaga a Douglas Dias, assim como o Ellington Reis, que eu disse aqui que está 100% à disposição, ele fica com a vaga do Giovane, Giovane meio campista, o principal jogador da portuguesa, na minha opinião, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e está fora da competição, e por isso o Ellington Reis entra no seu lugar. Como é habitual do seu trabalho, o Marchiori não divulgou a equipe da portuguesa para esta partida, mas eu fiz uma formação, que é essa que vocês acompanham aí na tela, que tem Tomazella no gol, aí eu fiz a linha de zaga com três zagueiros, mas você sabe que o Marchiori muda de jogo para jogo, improvisa, então é difícil acertar aqui, isso aqui é mais um achômetro do que uma, do que estou cravando a escalação, como eu sempre digo para vocês. Mas aqui, Tomazella no gol, a linha de três, Diego Jussani que retorna, Fernando Lombardi, que deve ficar, eu recebi informações que o Lombardi deve ficar na equipe titular, e o Patrick, que foi muito bem, o Marchiori gostou dele e deve seguir na equipe. Aí no meio de campo, eu coloquei o Alemão pelo lado direito e o Vinícius Silva pelo lado esquerdo, com os três jogadores de meio de campo, Kaique, Wellington Reis, que provavelmente fará a sua estreia, e na armação de jogadas ali o Rafael Luz, apesar do Rafael Luz não estar bem, coloquei ele no time, mas pode ser também que pinte aí o Fabrício, no lugar do Luz, já que o Luz não vem rendendo um bom futebol. Na frente, Misael, que retorna de lesão, como eu disse, e Hermínio. Hermínio deve ficar com essa camisa 9, ele foi bem quando o Sobernardo fez o gol, contra o Monte Azul, achei também que ele foi bem, teve algumas oportunidades, até atuando como falso 9, então acho que ele vai continuar na equipe da portuguesa. Quero pedir para você deixar o like, gostou desse vídeo? Deixa o like, isso é muito importante, o YouTube recomenda os vídeos para todo mundo, então deixa o like, só apertar o joinha neste vídeo. E eu quero pedir a sua inscrição, aqui nós temos só conteúdo de portuguesa. Se você é torcedor fanático da portuguesa, apenas um torcedor simpatizante, enfim, esse canal é para você. Temos boletim Netluza, Netluza Debate, o Baú da Lusa, giro de notícias, e as transmissões dos jogos com narração de Gomorra Ribeiro. Hoje tem, viu? Hoje, a partir das 15 para as 10 da noite, ou 9h45, tem Português e Veloclube com narração de Gomorra Ribeiro, comentários de Cainan Cardoso, e reportagens minhas Lucas Ventura. Por isso, se inscreva no canal para não perder nada. E se você já deixou o like e já se inscreveu, mas ainda assim você quer ajudar ainda mais o Netluza, faça como os amigos aqui ao lado, vire membro do Netluza, do nosso canal. Nós temos diversos planos, três planos, você escolhe o que melhor cabe no seu bolso, recebe benefícios, e ajuda o Netluza a crescer cada vez mais. Então, torne-se um membro e vamos fortalecer essa família rubro-verde, tá bom? Eu sou o Lucas Ventura, fico por aqui, espero vocês para Português e Veloclube hoje à noite. Se Deus quiser, já passou da hora, Lusa, vamos ganhar, precisamos vencer a primeira na Série A2, e quero perguntar para vocês, qual a escalação ideal, qual a sua escalação, e deixe o seu palpite, hein? Aqui nos comentários, quero interagir com vocês, tá bom? Fico por aqui, valeu galera, forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.